bom dia boa tarde boa noite pessoal sejam bem vindos em mais um vídeo do canal de iniciante para iniciante aí vou falar de novo é continuando o vídeo de summoners war não é um dia ela era simples assim tá é apenas algumas dicas o que eu passei e o que eu consegui entender sobre summoners war guerra dos invocadores aí vendo vídeos no youtube e como começar de uma maneira não tão muito errada ou ruim beleza então nesse vídeo que vou estar repetindo o que um apenas achei o que eu encontrei em um youtuber que se eu não me engano foi o mister lote lofi não sei como é que pronuncia um cara muito louco aí tá lembrando que também vi alguns vídeos aí no tal de kazuki mazda é um abraço para todo esse pessoal que faz vídeo summoners war aí que alguns ajudaram e alguns só atrapalharam também né é também não aprendi nada com o canal do mão na água lá é ele é mais vídeo para divertimento mas é muito engraçado dei várias risadas um abraço para esse cara aí também mas enfim é e também o outro lá o zero bits também mais fazer o que né os caras focam aí realmente em vídeos guias vídeos tutoriais e o que eu tirei do vídeo desse pessoal galera é o seguinte é deixa eu só matar esse primeiro monstro aqui que eu já vou explicar por que que eu tô nessa tela tá eu já vou explicar é um farm de arena mas como eu vou falar pra vocês assim eu tenho que simplesmente é passar qual que é o caminho que eu aprendi aqui porque cara eu já não chegou no momento que eu não tenho mais nada para fazer no jogo cara eu tô tipo perdido assim para o começo eu não tenho um norte entendeu então aqui o que que eu descobri além de montar a minha base e ir construindo tudo como vocês estão vendo aí no vídeo tá eu simplesmente vi aqui que eu tinha que fazer várias pegar vários leves e tal mas o que eu vou fazer enquanto isso aí uma pessoa falou para mim cara você tem que fazer o verômos daí eu falei cara o que que é verômos eu não sei que que porra é essa entendeu então pessoa colocar primeira coisa que tem que fazer no jogo é verômos mas gente eu não sabia nem onde que dropa esses monstros aqui ó entendeu esses bichos aqui e de novo eu recorri lá a um site um site chamado aí é golemswar.com eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo se eu não esquecer tá porque eu acho que talvez eu vou esquecer né deixa eu mostrar aqui pra vocês tá é esse é esse site aqui ó né ele tem vários monstros aqui que você pode achar ou pelo nome né que nem eu posso colocar lá o nome que eu falei pra vocês lá quero monstro que eu nem nem conheço né anduril anduril opa e dá um pesquisar ali ele já vai encontrar esse bicho aqui só que não diz aonde dropa esse bicho entendeu não fala nada né mas dá pra ver aí que ele é um bicho aqui de vento e eu preciso do aqui diz assim ó inferno só diz isso então inferno é o primeiro nome do bicho tá ligado família inferno é até aí beleza ok entendi o bicho só serve para isso mesmo mas não dizam de drop nem nada então eu tô que nem um tonto aqui no jogo tentando dropar esses bichos aí e eu acabei percebendo o seguinte que alguns desses bichos vem simplesmente cara evocando o pergaminho normal que é o pergaminho desconhecido que monstros de 1 a 3 estrela você consegue fazer o veromos tá então é meio que na sorte né aí também você tem aqui alguns pergaminho místico tem evocação mística que é com cristal e evocação social que é com coraçãozinho que dá bicho também de 1 a 3 estrela que é para fazer justamente talvez ali o veromos mas eu só tô guardando aqui para fazer as evocações de cesta que é um vídeo aqui do canal aqui é uma série que já tá tendo aí beleza e também alguns pedaços aí que você encontra na masmorra né isso é outra questão bem interessante do que eu tava tentando fazer aí alguns monstros que falaram cara faz esse monstro aí que esse monstro pá vai te ajudar pra caramba não sei o que não sei o que eu falei cara será que vai me ajudar mesmo aí acabou que não ajudou porra nenhuma eu só perdi energia tentei fazer as dg e não entendi mais nada algumas personagens aqui como falar você tem que começar a fazer o inugami você tem que começar a fazer a garuda porque ela vai fazer um bicho fodão você tem que fazer também a harpo e também fazer o ímpio de fogo porque você vai usar ele lá e etc e etc e eu falei cara eu comecei a ficar meio tipo louco com esse negócio de invocação mas gudu você tem que invocar tudo cara cara se invoca se você quiser a qualquer horário gente é meio que na sorte eu recomendaria vocês a invocar ali é 10 horas da noite tá no brasil né e as 9 horas da noite no brasil ali tipo por do horário ali é 8 e 58 até umas 9 e 3 assim você pode começar a invocar seus pergaminhos que teria mais chances de vir mas cara é bem rando porém como já tinha explicado certa vez pra vocês existe um algoritmo dentro do de qualquer jogo que ele é rando ele é baseado em alguns horários então é interessante vocês ficarem de olho no chat tá então aí vai algumas dicas assim que eu fiz que eu vi nos vídeos a primeira delas que é começar a adicionar o pessoal no chat aqui seja o chat inglês tá ou o chat japonês ou chat global se você abrir o chat que ele tá com um balãozinho perto do teu do teu personagem tá eu já mudei meu hive id já mudei meu nome de evocador já loguei com a minha conta do facebook tá é bem chato de fazer o hive id não vou ensinar tem vídeos aí como é que ensinam vocês a trocar o país etc então você vai clicar nesse balãozinho aqui em cima vai clicar aqui vai escolher aqui geralmente o canal 55 que é o canal dos brasileiros a gente roubou esse canal aqui então foda-se tá aí beleza canal pra guilda galera canal 9000 e o canal 9001 você fala eu quero uma guilde de farm os caras vão lá falam um nome e você simplesmente vai lá e faz o bagulho entendeu então é bem é bem tranquilo percebam que o pessoal aí simplesmente começa a evoluir alguns personagens porque tá tendo evento então seria interessante vocês adicionarem só que não tem como você adicionar essas pessoas que tipo que estão ali tirando os monstros entendeu então cara você vai no chute aqui ó que nem eu tô fazendo aqui ó já foi enviado você vai no chute aqui ó o cara level 9 não vou adicionar mais um level 9 é bem difícil que é porque meu dedão é grande também difícil você selecionar certo aí às vezes vai repetido por mesma pessoa às vezes não vai cara tenta adicionar sempre pessoa do level 40 mais cara você vê que tem alguns cachers aí faz parte ó esse daqui já mandei também às vezes você pode rolar aqui e ver cara independente se o cara seja br ou não cara você pode adicionar isso é bem interessante dentro do jogo então essa é a primeira dica a segunda dica você vai clicar no chapéuzinho de comunidade ali e vai estar na abinha já dos amigos né você pode convidar amigo aí é do seu facebook né ou por sms ou por e-mail eu posso convidar algumas pessoas aqui do meu facebook vai o convite pra pra essa galera e se eles entrar no jogo é claro que eu vou começar a ganhar é recursos aí eu não sei se eles vão querer jogar aqui ou não simplesmente eu vou aí convidando alguns amigos que eu sei que tem um interesse aí que são os amigos mais é gente boa e tudo mais né eu posso acabar convidando aí mas eu não sei se esse pessoal aí realmente vai acabar é jogando tá mas enfim galera tem muita gente aí que seria interessante de eu tá adicionando aqui simplesmente pra tá é jogando aí tá algumas pessoas aqui cara é são pessoas mais idosas etc então eu acabo não selecionando esse esse pessoal aí beleza aí depois faz enquanto que você adicionou aqui é você mandou pra essa galera aqui os convites aí no claro não dá pra selecionar até os 200 amigos teus mil amigos mas você vai selecionando e clica em enviar e pronto beleza aí você reza pra eles e lá aí aqui é a abinha de pedidos aí aqui a parte que eu adicionei as pessoas e por nome às vezes você tem um nome que nem aquele cara lá que tava fazendo 5 estrelas você pode vir aqui digitar o nome dele entendeu lembrando que o jogo não dá contra o c nem contra o v isso é uma fatalidade e aqui algumas pessoas recomendadas ó o cara que tá level 31 vamos tentar pegar ele já vai chegar leve 40 espero que seja um cara fortão né aí você vai adicionar você pode adicionar esse pessoal fracote aqui cara é mais ou menos né e também você vai ter a aba de mentor você vai ficar com o personagem do mentor você simplesmente vai adicionar adicionar esse pessoal e que nem eu falei é você pode adicionar ele como amigo mandar a recomendação mas aqui alguns é não me adicionam mas eles estão como mentores então eu consigo ter mentores e amigos pra que que esses amigos servem simplesmente que quando você for fazer uma batalha cara você pode escolher aqui nessa parte de baixo ó tá vendo aqui que eu tô mexendo na parte de baixo serve pra simplesmente isso cara eu posso usar esses monstros aqui pra fazer os mapas no modo mais difícil no começo cara tá porque isso remete a terceira dica fazer todos esses mapas aqui no modo normal tá eu tô travado agora no mapa aqui que é o bosque de aiden tá ele tem monstro do level 30 e eu tô gastando aqui é os meus amigos aqui pra fazer esses mapas porque meus monstros aqui cara eles são meio fracotes tá então como é a água tem aquela questão do elemento né existem três elementos pra você que não saiba aí dentro do jogo que é o água o vento e o fogo a água bate no fogo o fogo bate no vento o vento bate na água ou seja tem vantagens e dá dano mais forte mas dependendo da skill e habilidade que você usa ele pode não ser útil ou servir necessariamente nessa ordem aí complica e aí fode tudo tá outra questão também é essa parte de runas dos monstros né então às vezes não adianta você ficar fazendo mapa sendo que você ainda não tem runa e é bem legal cara que no começo assim se pensa ah eu vou fazer tudo da mesma runa cara não tem problema você pode vir aqui em info e daí vai ter que tipo de runa que cai aqui nesse mapa no modo normal no modo é hard e no modo real geralmente no modo real cai esses essa esses itens aqui que eu ainda não descobri pra que serve mas logo vou descobrir provavelmente é pra fazer é algum material de criação né que seja fazer runas seja fazer algum monstro e vai abrir aqui só em criação vai demorar muito mais muito mais muito mais muito mais muito tempo cara muito tempo tá então é materiais de criação são usados aqui ó porque que compensa você criar esses negócios porque eles dão coisas pra você entendeu mas isso daqui você vai abrir só no level 20 de xp é seu não dos heróis entendeu isso daqui é bem interessante porque ele coloca aqui alguma coisa ou seja pra upar ou seja pra habilitar é monstros é ou seja pra dar mais mana entendeu entendeu ou você simplesmente colocar ali é porque eu tenho um limite aqui diz assim monstros disponíveis 7 ou seja ele se eu colocar esse posto de comando ele colo ele vai deixar com que eu tenha mais monstros porque o que acontece galera a quantidade de monstro aqui vocês podem ver que ela é limitada tá então eu tenho que clicar no maizinho aqui ó e abrir mais slot mas eu gasto essas pedras aqui que são pedras de mana tá em vez de eles colocarem pedras de cristal mas enfim são pedras de mana eu vou gastar 130 mil aí eu tenho 300 mil que tá aqui em cima do lado direito né tem minha energia minha energia da arena que é o quarto passo que eu vou falar pra vocês e essas pedrinhas de mana aí beleza então assim coisas pra se fazer no jogo cara é você completar todos os mapas ver qual runa aonde que você vai ver qual runa é boa cara lá nesse site aqui ó tá espero que vocês estejam vendo aí beleza aí aqui embaixo diz ó qual que seria a runa interessante pra esse bicho daí você vai atrás da runa fatal e da runa blade tá e na runa 2 na runa 4 na runa 6 porque se vocês perceberem até isso eu não sabia no começo cada monstro você clica na abinha de runa dele você simplesmente é pode ver que aqui tenha 1 tenha 2 tenha 3 tenha 4 entendeu ah mas eu não sei como é que é cara ela tem até o formato cara e tá escrito ali ó runa blade 5 ou seja essa é a runa 5 tá eu acho que esse número deveria estar em outro lugar mas enfim aqui ó runa blade essa é a runa 1 ou seja essa runa 1 ela vai aqui no topo aqui ó tá a runa 6 vai aqui eu não tenho acho que nenhuma runa 6 ah tenho sim essa daqui é a runa 6 se eu clicar ela vai vir aqui eu clico em marcar e ela vai pra lá eu posso vender ah Gudo mas você não vai runar esse monstro cara é um monstro que eu não uso ele vai ser jogado por veromos então cara eu não vou runar ele ele é um monstro que eu tô farmando mas isso você vai ficar pro próximo vídeo tá que nem eu falei pra vocês é um um dos passos aqui também que você tem que fazer além de completar a missão é sempre tá de olho na arena porque a arena dá essas medalhinhas cara e essas medalhinhas aqui você pode gastar elas aqui nessa loja do shopping tá que é a relíquia não compre nenhum pergaminho compre sempre o devil moon cara esse bicho preto aqui ó sempre compre ele ele custa aí se eu não me engano 180 medalhas ou 180 relíquias tá essas relíquias eu pego é 30 se eu não me engano acho que demora pra encher aqui ó cadê ó daqui 22 segundos vai vir uma nova asinha ali ó entendeu então cada asa aqui se eu não me engano acho que ela leva aí em torno de 2 minutos ou de 20 minutos eu não vou lembrar eu posso até acumular até 10 asas com estrutura eu posso aumentar a quantidade de asas ali posso vocês estão vendo aqui né tem 10 ó lá ó agora a próxima ó daqui 30 minutos falei 20 né mas daqui 30 minutos cara ou seja vão levar 300 minutos pra encher 10 asas né então sempre que tiver asa você vai lá na arena e cara não desperdicei eu já desperdicei tá você vai encontrar pessoas aqui extremamente forte não pegue nenhum level 40 forte no começo você acha realmente os nubinho mas assim é tem muita gente que ajuda pra farmar heríquica tem uns aqui que são pau no cu mesmo que não ajuda eu sou um dos caras que sou pau no cu eu também não ajudo né então você pode achar aí ó pessoas só com dois monstros pessoas que igual naquele começo do meu vídeo lá que só tinha um monstro level 1 ainda aí você vem aqui atualiza cara foda-se se tiver com buff ou não ó o cara é level 24 tem um monte de monstro às vezes o cara que é level 50 ele tem um bicho só o cara é level 16 eu posso bater nesse cara aqui mas depois eu bato nele senão o vídeo vai ficar muito grande aqui ó o cara é level 1 ó o cara é level 50 mas ele deixou ali ó porque ele tá querendo que as pessoas farm então ele deixou ali o boneco cara entendeu então se eu matar esse boneco aqui eu vou ganhar 3 relíquias cara então são 10 vezes 3 vão dar 30 relíquias cara a cada 300 minutos você consegue fazer 10 né ou seja 300 minutos são 30 são 5 horas então a cada 5 horas você tem que voltar no jogo e fazer aquilo dali ah Gudo mas eu trabalho eu faço faculdade eu não tenho como fazer isso então não faz meu amigo então que eu falei cara lá no primeiro vídeo desiste do jogo cara porque é um jogo que de horas em horas você tem que vir ali fazer e pronto acabou entendeu é possível você jogar uma vez por dia fazer as 10 sim meu amigo é possível você conseguir as 30 entendeu você consegue ali cara ó eu jogo quando eu tô indo pro trabalho lá por meio dia ou no horário de almoço você pega o celular no horário de almoço e simplesmente vai lá e joga cara faz as 10 arena ali procura pessoas fracas pra não perder não perder cara é muito importante eu já perdi já me ferrei mas eu fico atualizando as vezes quando não atualiza o que que acontece né ele não atualiza você vai ter que fazer o que ó que bicho chato o bicho de água cara eu não matei ele com bicho de fogo ou seja é muito esse negócio do elemento é muito tenso tá aí ela deveria ter dado hit kill né mas enfim não deu né olha lá ganhei três pontos da glória claro que eu cliquei na tela pra vocês não ver pra ser rápido outra questão é você fazer os rivais só que vai chegar numa hora que o rival ele tá muito forte cara e eu não consigo ganhar tá tudo level 30 e eu não tenho monstro só tenho um level 30 eu preciso deixar esses outros aqui level 25 no mínimo e com runas boas tá também dá pra você se vingar aqui ó a pessoa fica até atacando mas ele ataca com personagem só quer dizer no caso ele tem só um personagem na defesa né e as vezes é difícil de você matar aquele um personagem por isso que as vezes pra alguns aqui eu tentei fazer a vingança mas a vingança falhou mas esse daqui dá ó o cara fica até atacando você ataca ele você ganha três pontos de glória isso também conta bastante então cara você vai olhar lá no negócio e você vai ficar se vingando às vezes pessoas amigos ficam formando nisso ficam um atacando o outro então cara arena é muito interessante é muito importante tá próximo passo o que que você vai fazer depois que você completar a tua missão do que depois que você fazer arena acabou que você tem que fazer aí cara é sorte de sumonar e de fazer as missões diárias tá mas um porém sempre deixe cara é três pergaminhos pro dia seguinte porque é e também três melhorias de runa tá porque uma das missões diária é você fazer evocação três vezes melhorar três vezes a runa é usar três monstros de amigos seus tá em qualquer situação ali dos mapas das masmorras no caso né não tem como você usar amigo seu na arena se não ficaria muito apelão né daí não faz sentido nenhum e nem na torre de ascensão tá que também é interessante você está fazendo aí é a torre de ascensão vamos ver se agora mata de primeira olá não matou de primeira porque porque o monstro é chato beleza agora matou ótimo aí o que acontece você tem que fazer essas dicas que eu fiz mas agudo aí o que que você faz acabou lá três pontos da glória ou seja já garanti seis pontos da glória aí cara muito bom tá então assim é masmorra que você vai fazer às vezes rola uma masmorra secreta de um amigo seu tá que acaba abrindo aí no caso ele tava fazendo aqui a masmorra é é de de fogo porque porque para você upar um monstro você vai precisar dessas pedras que ela só cai masmorra é um saco cara isso que eu acho que o jogo fica muito maçante aqui com o meu time só consegui chegar até esse piso eu travei no piso 5 depois eu consegui passar com muito esforço muito sufoco e agora tô fazendo ali é a masmorra é aqui mas você não consegue receber ajuda do mentor ou de amigos então eu me ferrei ali eu não consigo passar daquela parte eu tô muito fraco ainda certo é o próximo passo ali seria a questão assim a despertar monstro alguns monstros vale a pena você despertar outros não monstro para fazer o veromos tá eles têm um ícone bem interessante quando você chega é na parte aqui é de melhoria tá o que acontece ele tem um símbolo você pode ver aqui que ele tem um símbolo uma uma bolinha né aqui acho que não vai dar para mostrar mas ele tem uma bolinha ele tem um ícone aqui ó esse ícone cara é o ícone é da hora do monstro tá aqui mostra algumas recompensas de evolução e etc né que você pode querer também que fica lá no canto direito da tela e aqui é a questão ele vai abrir esse negócio de fundir tá mas tinha um tinha um sistema aqui que você mostrava o seu monstro né e o que que acontecia você conseguia ver essa questão aqui também ó para fundir as runas também é bem interessante era coisa que eu não sabia assim você fazer fusão de runa mas não se preocupe muito com isso no começo você vai formar várias e várias e várias e várias e várias e a loja aqui também é interessante você sempre ficar dando uma olhada aqui para ver se não tem nenhum bicho bom ou algum bicho tosco né ou alguma runa que nem eu preciso dessa de atordoamento né ela tem ataque e ataque porcentagem é uma runa ruim cara eu tô no desespero aqui querendo runas então enfim eu não tenho muito o que escolher nesse começo do jogo então runas eu vou deixar para o próximo vídeo sobre qual runa você deve escolher etc etc mas essa runa aqui ó de taxa de crítico com precisão com defesa né ela seria interessante porque tem porcentagem nela mas eu gostaria que ela tivesse aqui é um ataque porcentagem mas depende do tipo de monstro então depois eu vou dar uma olhada aqui sempre fique de olho nessa loja aqui é muito interessante muito importante também é aqui infelizmente não não mostrou tem o desejar aqui que é interessante você não esquecer mas enfim né aqui realmente cara não mostrou eu conseguia antes ver a lembrei você tem que clicar e deixar segurado tá daí ele vai abrir a tela do monstro aí que você clica ali na questão do fundir ó aí você vai ver aonde que esse monstro vai entrar na fusão na questão do veromos cara todos esses personagens aqui se você clicar e deixar é o dedo e tirar o dedo depois ó você vê mas eu não sei onde pega o remus provavelmente cara é um monstro duas estrelas né que eu vou ver lá na minha coleção eu tenho que abrir aqui o monstro daí tem que vir aqui em coleção vir aqui na parte de água e rastrear o bicho mas o veromos ó é um bicho três estrelas ou seja é eu clico aqui em cima no cardeadinho ó ele despertado vai virar o emus né ou remus certo uma caveirinha da morte aí legal cara legal mesmo então o que que acontece acho que era isso o vídeo é monstros três estrelas como esse daqui vale a pena guardar ele vira o talc cara esse monstro aqui é extremamente forte é monstros de iniciante eu não vou fazer vídeo porque já existe muitos vídeos aí mas alguns eu já vi e eu sei que realmente é importante você acabar guardando lembrando que basta ter sorte e todos os monstros pra fazer o veromos cara você tira no pergaminho três estrelas tá porque eles são monstros de três estrelas é só você prestar atenção e dar uma olhada aqui ó entendeu todos os monstros três estrelas eu não sei se esse birme ou kungin aqui você acaba usando pra fazer o veromos cara mas enfim é focar o veromos esquece os outros monstros no momento é claro que você pode ter a chance de tirar o veromos no pergaminho místico sim você pode mas aí vai ser uma sorte você pode guardar os outros monstros e ter monstro duplicado pra fazer esses outros aqui sumonar como por exemplo a fênix é fazer aqui a fusão da valquíria cara você pode vai guardando os outros entendeu não gaste mas até aí paciência né porque ó as vezes o próprio emus que vai usar pra fazer um você pode usar pra fazer outro também mas cara sério foca no veromos cara ele é muito apelão entendeu o que acontece quando você tiver esses monstros aqui esses quatro aqui se eu tivesse o emus o gruda o kogima e o anduril eu posso vir aqui direto e fazer essa personagem aqui ó a undain entendeu porque eu vou precisar dela pra fazer o veromos clica aqui no veromos vou precisar dela aí na cor roxa ou seja ela despertada só entendeu simples assim cara vou precisar só dela despertada né isso é muito bom aí que também tem outros ó tem um joker aqui esse cara aqui de fogo joker de fogo pra despertar alguém deixa eu ver se ele tem que despertar o veromos é ó pra despertar o veromos não não aquia não é pra despertar o veromos ó precisa de um argem que é um vampiro de vento né pode dropar cara pode é difícil é extremamente difícil então não tente não jogar nenhum monstro fora aí no começo é alguns itens que eu comprei aqui ó que é esse daqui que faz cristal é um monstro que faz cristal custou 300 então só daqui um ano ele vai se auto pagar gastei 300 não deveria deveria ter gastado o cristal onde? no pacote cara tem alguns pacotes aqui ó que você compra aqui ó com essência tá em algum lugar cara é deixa eu ver não é aqui é aqui ó em especial eu gasto com pacote premium entendeu porque isso porque cara cara se eu for comprar esses outros itens que eu não vou usar agora não adianta entendeu sério desculpa não adianta vou comprar um booster de XP pra upar pro level 40 porque vai ah o level 40 cara não vai dar nada você upar o level 40 agora ou depois entendeu não vai fazer diferença nenhuma outras coisas aqui você pode comprar com o cristal de mana e esses negócios aqui ó cara ah número de monstro que é pra upar level cara eu nem nem vou colocar esses monstros aqui eu tô upando angelmons então eu não vejo cara no que que você vai gastar a não ser em pacote esses cristais ali entendeu no que que você você vai gastar aqui teus cristal pra comprar mais mana vai gastar aqui cristal pra comprar caixa de mana entendeu eu não vejo em outra questão de você gastar cristal a não ser no pacote premium aqui que sempre vai vir um angelmon pra cada tributo ou seja são 3 angelmon que vem são 11 pergaminhos e mais 100k de pedra de mana cara eu acho bem barato mas é difícil de conseguir essas pedras tá então acho que essa daqui foi o vídeo 2 acho que eu vou acabar por aqui é não tem mais o que falar a outra questão também é você ficar numa guilda aí sempre tá entrando na ilha da conquista pra fazer a a gvg né que é a guilda aqui se ganhar beleza aqui também tem ó é a loja o que que você vai gastar aqui cara de novo você vai gastar aqui em algo que seja útil entendeu geralmente o pessoal fala cara compra aí o ifrit tá esse pergaminho aqui ó do pergaminho lendário não compensa essas pedras aqui tão muito caras também não compensa esse pedaço de evocação do todo poderoso aqui ó de monstros quatro estrelas ou menor não compensa cara sabe talvez um rainbow aqui mas faz o ifrit cara foca no ifrit e depois foca nessas bandeiras de batalha tá entendeu isso é muito importante aqui tem um pedaço cara só se faltar alguma coisa pra você fazer o green reaper mesmo você abrir uma dg dele aí você vem aqui e compra senão caso contrário nem não compra essas porcaria entendeu foca mais nas bandeiras aí ó batalha de grupos é eu acho que essa batalha só essa bandeira da ira só funciona dentro da gvg dentro da guilda versus guilda pra mim é muito difícil mesmo entrando numa guilda de farm olha só os bichos que tão defendendo é muito tenso eu ganhei a defesa aqui de alguns personagens deixei esses personagens aqui porque eu realmente sou ruim tá então essa pessoa aqui ó veio me atacar não sei era farm provavelmente né era outra guilda aí que o cara deve ter eles vieram me atacar aqui e falhou pra ajudar aqui o pessoal que precisa né e acho que é isso beleza então tá aí ó deu empate se você ganha eu não sei aqui eu perdi tudo entendeu eu sou um cara muito fraco então não tenho vergonha de falar tô começando apenas aqui tá os registros de batalha contribuições etc etc do pessoal aí da guilda né e aqui embaixo por último a recompensa se eu continuar nessa classificação aqui mesmo que eu seja um lixo cara eu ainda vou ganhar 100 pedras aí pra mim tá usando aí numa lojinha lá tá mas aqui eu consegui a classificação atual tô de lutador eu vou conseguir 200 ou não entendeu seria interessante ficar aqui entre acho que aos 40% é por porcentagem cara que a gente ganha né se a gente conseguir ficar aí dentro da porcentagem que tá aqui em cima de 30% destruído cara né porque é assim que acontece você tem que destruir uma porcentagem então a recompensa se eu não me engano vai pra todo mundo e acho que é só no final da semana eu não sei quando que vem porque eu não entendo muito de GVG tá eu não sei mesmo então mesmo se a gente for lixo a gente ainda ganha essas pedrinhas e cara seria bem legal aqui se a gente conseguisse ficar aqui em 10% né se a gente ganhasse alguma coisa ou isso daqui talvez seja eu eu não sei então meio que paciência tá parece que eu atuação atual 50% 40% 50% não sei como é que funciona isso daqui não sei mesmo cara sério mesmo não sei não sei se eu vou ganhar essas 200 tá aqui como lutador isso daqui é só o clã o rank atual do nosso clã é 50% tá então eu achei bem legal esse negócio aqui talvez seja esquema de taxa de vitória mesmo se a gente conseguir ficar aqui em sei lá 15% já ajuda pra caramba né ou até 30% cara acho que uma meta de 30% a gente vai conseguir bastante desses itens que são fragmentos cara pra você gastar esses fragmentos aqui na sumonada então é todo mundo da guilda provavelmente que você vai gastar aqui em invocar você vem aqui evocações exclusivas aí quando tiver algum bicho aqui aqui também eu peguei esse monstrinho aqui cara que é muito legal que é o Beast Huns eu precisava dele aqui também então do Veromus o Jacaré também que precisa pra fazer o Lizard essa bruxinha aqui também que é Sucubus você vai lá e desperta ela depois que precisa pra fazer o Veromus então cara os monstros estão aqui é só você ter um pouco de paciência e tempo caso contrário você não vai conseguir fazer nada então meu norte galera esse vídeo eu vou encerrando por aqui só revisando sempre que puder a cara faz arena e sempre tenta jogar contra uma pessoa que esteja com um bicho só com uma pessoa que é fraca mas não tem ninguém que é fraco aqui mentira sempre vai aparecer um aqui mesmo que você tenha pontos boss aqui né eu to com 1034 mas cara eu fico com 980 direto eu não to formando essas espadinhas eu não to buscando cristal aqui eu to buscando simplesmente conseguir classificar para ir ficando forte a única vez que eu fiquei aqui eu fiquei lutador e ganhei 50 cristal mas cara é muito difícil eu rankear sem ter monstro para isso porque o pessoal vem me ataca o pessoal vai se vindo terminar o mapa completo eu to demorando pra caramba porque eu tento voltar farmar os bichos lá que nem eu consegui alguns mob 3 estrela ali que é até pro late game que eu já fui vendo nos vídeos então eu to terminando de fazer o bosque ajudando só fico fazendo essas merdas dessas masmorras aqui para pegar pedra porque informação do item cara essas masmorras aqui a masmorra de mágica ela não dá só a essência entendeu de mágica baixa média alta ela também dá a essência do fogo cara e eles também dão angelmol então cara eu fico o dia inteiro eu gasto 50 100 200 300 cara só nessas masmorras de porcaria é claro que eu dou prioridade aqui para masmorra de salão de fogo porque porque eu vou precisar do item simplesmente para despertar esses bichos idiotas aqui que nem esse cara aqui para despertar ele eu preciso de essência do fogo porque ele precisa estar despertado eu não preciso estar level máximo com ele mas eu preciso estar com ele despertado para fazer o veromus agora será que eu tenho que estar com o level máximo do monstro para invocar o veromus provavelmente cara porque lá pede o level máximo então é isso que eu funciona aí tentar fazer os bichos tentar invocar sempre 3 porque tem as missões diárias tá para você que não conhece você tem as missões tem o baúzinho aqui onde vem ó o cara entrou na secreta que eu fiz aqui eu ganhei mais um presente então eu ganhei alguns pedaços de outros personagens ali ganhei um negócio lá o cara entrou na minha da pixie eu já tenho a pixie eu tenho duas pixie de fogo não compensa ficar correndo atrás dela então eu abri a masmorra e ficou por isso mesmo acho que era isso que eu tinha para falar no vídeo eu fiz um layout aqui simples onde o layout faz do jeito que você quiser abri alguns chão deixei todas as árvores numa só porque senão eu vou gastar muita mana e acho que é isso galera infelizmente o jogo é muito maçante muito demorado e chegamos aí a 33 minutos de vídeo era para ser vários vídeos mas eu tentei explicar a minha linha de raciocínio o que eu fiz do começo e se eu vou continuar jogando ou não eu não sei tá se vai ter mais assim de iniciante para iniciante o que vocês tem que fazer eu também não sei que monstro usar no começo galera bom se você conseguir achar aí vai fazendo a dama mas as vezes os pessoal falam assim você tem que ter um mamute você tem que ter uma garuda para depois você fazer a konamia você tem que ter também um personagem que é o mamute de batalha para você fazer o talc porque ele é tanker para caramba então é um monstro que compensa deixar 5 estrelas aí tem um monstro aqui que é para fazer o beladion que é o inugami de luz que é difícil para caramba para conseguir ele e eu ficava só indo na de luz eu fiquei 3 dias seguido eu fiquei sexta sábado e domingo para tentar fazer o inugami e depois eu fui ver e falei será que esse bicho é bom mesmo eu acabei as skills dele de fazer o negócio remove todos os efeitos de forlotelecimento dele enche o medidor de ataque de todo mundo só cara reutilize em 5 rodadas cara tipo putz demora demais mas ele enche o ataque dos meus bonecos e ele tira o buff dos outros inimigos e ainda pode quebrar ou stunar e etc enquanto eu não tiro não faço os testes com esses monstros existem outros vídeos aí também que falam qual que são os monstros para os iniciantes por isso que eu não vou fazer essa questão aí de monstros para iniciantes tá não vou aí também tem aqui a pixie de vento que você transforma na Shannon as skills dela também ela aumenta ataque e defesa dos aliados só que demora 5 rodadas isso a Shannon ataca todos os inimigos para diminuir velocidade eu já tenho um monstro que diminui velocidade e aumenta em 50% se os inimigos errar aqui mas enfim é a Shannon e fazer o que né cara é outra coisa também aqui que é bem legal é o Shakan se eu não me engano eu vou usar ele para o Veromos também ou realmente talvez ele seja forte eu não vou lembrar agora se é ele ou é o de luz eu acho que é o de luz o de luz é bem apelão ele bate 5 vezes cara então ele dá hit kill em mob de vento de água de fogo cara é meio bizarro cara esse lobisomem de luz cara sério mesmo cara aqui é o Exir né ele quebra aqui ele ataca aqui ele despertado aqui ataca o inimigo violentamente 4 vezes é bem bizarro cara esses monstros então é um monstro que mata entendeu e tá considerado um monstro de HP mas enfim né é outro monstro aqui também que o pessoal fala muito que é bem interessante tá é você fazer o Hellhold né que é esse cara aqui que você pega no começo você upar ele aí deixar ele até 5 estrelas não precisa deixar ele 6 estrelas né você vai usar ele bastante que é o Sik se você não conseguir o Sik cara você pode pegar o Inugami e transformar ele no Haok cara ele vai substituir lá tá porque ele tem debuffs aqui que são bizarros entendeu eu tenho a parte do juntar de todos atacar o mesmo só né e ganha rodada extra se você acabar matando porque é um passivo dele ou seja você atacou você vai atacar de novo você vai atacar de novo você vai atacar de novo então é bem bizarro tá o Birman eu não entendi o porquê que ele tá aqui o pessoal fala muito também de fazer aí o Ramagos porque ele tem um negócio pra refletir um dano que ele sofreu mas isso daqui você precisa utilizar cara é meio bosta entendeu é recuperar a vida e aumenta a defesa eu não gostei dele cara ou eu não tô sabendo jogar com essa com esse personagem aqui cara porque ele diminui o ataque do alvo só que é 50% de chance de funcionar o pessoal gosta muito dele mas eu não soube usar ele então enfim né mas outros monstros futuramente podem melhorar e trocar eu tenho usado o Mave aqui cara ele dá um buff um buffzinho legal tá e ele recupera HP e provoca o inimigo ainda aqui o Mave ele dá esse buff aqui cara que ele remove ele debuffa e aumenta a velocidade de ataque cara eu tenho usado ele porque eu ainda tô com a minha Shannon lá sem runar né porque senão vai entrar no lugar deles mas acho que é isso cara tem bastante vídeo aí de mais monstros compensa você ter só um deles e tal eu estaria atrás do Dragon Knight né o pessoal gosta muito desse monstro aqui cara que é o Leo tá é porque ele causa muito dano cara dependendo do HT e a defesa do inimigo é ignorada cara então todos esses monstros cara que ignoram a defesa do inimigo cara é bom ter às vezes talvez no mesmo time ou outro time diferente porque cara é uma porrada só já era é meio bizarro cara entendeu e daí também ele aumenta aqui pelo que eu entendi só que é uma passiva velocidade de ataque de todos os inimigos e aliados é limitado a sua velocidade de ataque esse efeito não afeta inimigos com a mesma habilidade ao chefe diminui a barra de ataque do inimigo em 10% com um ataque meio bizarro né cara meio bizarro mesmo se faz um time de vento coloca ele cara e fica muito apelão mas eu queria o de água outro também que o pessoal fala aí é o Monkey King esse daqui eu já vi lutando cara é stun atrás de stun mas assim são os top monstros entendeu então não adianta eu falar desses monstros que você vai pegar muito lá pra frente mas é bom você guardar se você tirar um desses monstros aí você fala cara eu não sei o que fazer cara o que que eu faço né o monstro aqui eu tirei ele mas cara eu tô perdido cara só guarda entendeu não usa ele como food nem nada os que você usa de food cara é sempre monstro uma estrela cara deixa ele duas estrelas três estrelas com outro monstro uma estrela tá então assim é até tem esse roll aqui que vira o chachá eu não não curti cara esses bichinhos aqui cara sério mesmo cara acho que tem monstros melhores que eles tá mas enfim acho que era isso que eu tinha pra falar acho que eu falei quase tudo que tinha talvez se eu lembrar de alguma coisa vai ficar pro próximo vídeo e tem outros aí que ensinam o caminho certo eu vou deixar aí o vídeo do Mr. Loft que ajudou bastante em ter o norte tipo completar as missões fazer isso fazer torre farmar runa etc etc que é bem útil porque sem runa você não tem o que fazer e lá vamos nós pra batalha ficar se vingando não vai me dar rank então eu tenho que tentar fazer arena batendo em alguém que tenha sapinhos que nem acontece aqui o cara tem sapinhos né e daí eu posso deixar aqui simplesmente como eu tô querendo matar pessoas fracas cara eu acho que eu vou deixar aqui uns monstrão que dá double hit né mas enfim galera pro vídeo não ficar grande era isso que eu queria falar pra vocês alguns monstros vocês realmente precisam travar tá não é vergonhoso pra ninguém você simplesmente pegar o monstro e travar aquele bicho é bem importante vocês fazerem isso na verdade senão vocês vão acabar se ferrando vocês acabam não travando o monstro aí se você não travou o bicho você acaba vendendo ele mas isso é lá nas opções eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo curta e compartilhe eu sei que foi um vídeo bem demorado cara mas esse negócio pra mim de ficar fazendo um vídeo outro vídeo dois vídeos três vídeos quatro vídeos às vezes pra mim não compensa tá eu prefiro ficar fazendo um vídeo só e ficar grande gigante do que ficar fazendo vários vídeos pequenos até tentei fazer no começo vídeo pequeno mas infelizmente não deu então esse daqui ficou um vídeo completo se você chegou aqui até o final parabéns futuramente no canal aí vai ter alguns sorteios eu vou aprender mais um pouco sobre o jogo se eu tiver alguma dica algum tutorial eu passo pra vocês só que cara tem muito tutorial tem muito vídeo aí que já foi feito que já foi desenvolvido pelo pessoal por as pessoas aí no youtube tá outros que jogam há muito mais tempo do que eu então talvez eles saibam o que estejam falando ou não eu simplesmente vou ficar com a minha com algumas séries com algumas coisas assim não consigo fazer realmente gvg tá não consigo mesmo fazer gvg em porque eu sou fraco mas talvez futuramente vai ter os quadros aí fazendo gvg vai ter quadro abrindo mais pergaminhos até sumonando fazendo veromos tá vai ter outros tudo que eu fizer que eu achar meio que importante dentro do jogo que dê pra passar pra alguém pra pessoa ou pra registrar por isso é uma coisa só minha entendeu eu vou estar fazendo aí no canal espero que vocês tenham entendido não sei se o vídeo ficou chato pra caramba se eu falei demais se a música ficou alta mais dicas críticas e sugestões nos comentários aí abaixo na minha página lá no facebook pra quem não sabe e os demais estão todos aí na descrição deste vídeo beleza eu vou ficando por aqui até o veromos level 40 sozinho lá mas eu não vou atacar porque é forte pra caramba aqui cara tem esse personagem que é Kung Fu Girl eu não sei se esse personagem é forte mas de novo compensa eu atacar um cara que eu não tenho certeza que eu vou ganhar aqui ó 5 estrelas eu já ganhei 5 estrelas assim mas eu peço cara não dá a chance de eu perder pra ele é muito maior do que né mas fazer o que tem um pinguim de ataque o Mavi ah o Mavi é de água ainda é bem suce de matar ele eu tenho ele aqui então eu sei que é fácil e é isso aprendendo por suas experiências e de novo cara cuidado não vendam os monstros e tenham paciência mais cedo ou mais tarde você tira um monstro melhor você vai upando aí tranquilamente vai gastando tempo jogue quando você estiver indo pro trabalho dentro do ônibus na rua tome cuidado com assaltos etc jogue quando você estiver tomando café com a família jogue quando você estiver cagando no banheiro quando você estiver tomando banho nesse seu celular forante água tipo cara jogue assim tipo quando você conseguir um tempinho ah depois do banho eu vou lá vou jogar por meia hora fazer as 10 arenas fazer o que tem que fazer e pronto acabou porque você não tem mais o que fazer gasta as suas energias e já era é o tempo de você gastar as energias no mapa e pronto entendeu é só isso que eu tenho pra falar pra vocês sábado e domingo que era um dia interessante dê tempo pra sua namoradinha fique ali conversando fique jogando enquanto você dá atenção pra ela ou não aí é com você você que sabe se você vai dar atenção pro seu namorado ou não não é um problema meu mas se você não der atenção outro vai dar fique esperto nisso garoto aqui eu vou intimar vamos ver se vai dar boa olha lá não intimou desgraça bom já que não intimou vou mandar mais forte aqui de água vai finalizando com essa batalha aí pronto de água provavelmente não tá nem runado mas você vê com o efeito dele os monstros de fogo no monstro de água chega a ser ridículo mesmo que o monstro seja fraco aí eu garanti mais 3 estrelinhas viu como vale a pena atualizar e não ter medo recarregar agora por quê? porque acabou lá olha o que eu vou fazer vou lá porque eu preciso dropar opa mamãe ah se é tinha que eu não vou usar ele preciso e onde que drop cara? mas morra do salão de fogo eu preciso simplesmente como eu tô dropando muito scroll cara e eu já abri dois scroll level 3 e veio o monstro que eu queria faça as missões de as missões diárias que eu não mostrei pra vocês esqueci de falar mas enfim vou aí terminando o vídeo vou ficando por aqui um forte abraço e agora fui fui e aí Obrigado.